Por várias vezes, esse despachante foi procurado para auxiliar pessoas que tiveram problemas no momento de preencher a autorização para transferência de propriedade do veículo em meio digital, a chamada ATPVE. Ele até me ligou para a gente ajudar ele, a gente ajudou, mas sim, ele mesmo quis puxar, não, eu mesmo vou fazer. Ele tentou, montou o processo, errou, teve que vir aqui, não deu conta, não sabia muita coisa, a gente teve que fazer todo o processo novamente. Desde janeiro de 2021, essa transferência de veículos novos é feita de forma virtual. O vendedor deve ir ao portal do Detran de Minas Gerais e preencher este formulário, com informações pessoais do comprador e também do automóvel negociado. Após esse preenchimento, é emitida a chamada ATPVE. O processo é visto como substituição de burocracia, até porque você pode ter o documento impresso em casa, sem a necessidade do antigo documento em papel moeda, aquele verde, mas exige muita atenção no preenchimento. Na dúvida, pergunte, procure um profissional, procure uma pessoa que possa instruí-la. Em tese, quem chega até esse momento aqui de vistoria do veículo, está com tudo ok, a documentação, o carro está em boas condições, mas se você não tiver aquela atenção no preenchimento da documentação, pode ser que você tenha um problema. Aquela documentação que começou a ser preenchida de maneira digital, online, vai precisar ser cancelada fisicamente, porque a pessoa vai ter que marcar um horário na UAE estadual e fazer o cancelamento dessa transferência. É isso mesmo. Apesar do procedimento de transferência ser todo digital, um eventual erro de preenchimento não pode ser corrigido virtualmente. O cidadão vai ter que preencher um formulário, imprimir, assinar, pagar uma taxa de R$ 120 e esperar cerca de uma semana até que o documento seja cancelado e o portal permita recomeçar todo o processo. O proprietário vai juntar xeros dos documentos pessoais do comprador e do vendedor, vai agendar um horário no UAE e lá que ele vai cancelar o ATPVE. Em abril deste ano, todas as atividades do Departamento de Trânsito de Minas Gerais foram transferidas da Polícia Civil para secretarista do Audio Planejamento e Gestão. A mudança nos serviços é feita de forma gradativa e deve ser concluída em outubro. Nesta semana, em Belo Horizonte, a nova chefia de trânsito mineiro fez uma entrevista coletiva e apresentou mudanças que serão feitas, inclusive na comunicação da venda de veículos. Mas não detalhou se a correção online, sem taxa, também vai estar entre as novidades.